Fala pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal da Você Com Seu AP e hoje nós estamos aqui com a nossa segunda edição da segunda temporada do nosso podcast Pode Ser Você. E pode ser você o próximo a ter o seu imóvel, a comprar o seu imóvel através dessa empresa maravilhosa, essa empresa imobiliária que já tem aí beneficiado centenas e milhares de pessoas dentro do programa Minha Casa Minha Vida e é claro, agora também no sistema financeiro de habitação fora do programa. E nesse plano de expansão que nós temos hoje da Você Com Seu AP, entrando aí em áreas que não são áreas hoje contempladas pelo Minha Casa Minha Vida, que são imóveis aí acima dos tetos dentro do programa, nós estamos fechando algumas parcerias assim extremamente importantes para você com o seu AP. Vocês sabem que a Você Com Seu AP, ela escolhe a dedo, né, os seus parceiros, para que nós possamos levar até você os nossos três pilares juntamente com a nossa parceria, que é a segurança, a transparência e a informação na hora da compra do seu imóvel, que é muito importante. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo de hoje, para eu apresentar o nosso ilustríssimo convidado, roda a nossa vinheta! Bom pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, então aí, pegando o gancho daquilo que eu já disse aqui na introdução, nós hoje temos expandido as nossas operações, e nós temos muita gente que hoje tem questionado a você com seu AP quando chega até nós, né, poxa, mas vocês não trabalham com imóveis fora de São Paulo, eu estou querendo ir embora para o interior, eu estou querendo sair dessa loucura, né, dessa cidade grande, ou então aquelas pessoas que nos procuram para investir em lugares que estão aí em expansão. Então nós entendemos que São Paulo é uma cidade maravilhosa de se viver, uma cidade muito boa para se ganhar dinheiro, porém, nós temos entendido que ela está completamente saturada, né? Então, o que nós vimos há muitos anos atrás, há décadas atrás, sobre o êxodo rural, aonde as pessoas saíam do campo para ganhar a sua vida na cidade, hoje nós estamos vendo esse êxodo ao contrário, né? Nós estamos vendo as pessoas saírem de São Paulo, mas não para tão longe de São Paulo, porque querendo ou não, muitas delas têm sua vida em São Paulo, a sua vida profissional, que ainda é uma cidade que não para, né? Uma cidade 24 horas aí ligada, então mais pessoas que querem o quê? Se ausentar não tão longe de São Paulo para poderem ter uma vida com um pouco mais de qualidade. Então, a primeira cidade que nós vamos aí trazer para você é Bragança Paulista, né? Bragança Paulista é uma cidade maravilhosa, eu não conheço muito de Bragança, mas eu já tive nos bastidores aqui uma conversinha com o meu convidado especial hoje, e eu sei que realmente você vai ficar de queixo caído como essa cidade hoje, ela é convidativa para você poder pegar a sua família e dar qualidade de vida à sua família. Então, sem mais demora aqui, eu queria apresentar para você o nosso convidado especial, mas antes que eu me esqueça, pessoal, o nosso patrocinador é Print Life, hoje é o nosso patrocinador também, ela tem acompanhado a gente aí, se eu esquecer de falar deles aqui, depois eles me puxam a orelha e aí vão cortar o nosso patrocínio, né? Então, Print Life, se você precisa de adesivos, faixas, banners, tudo o que você precisar na linha de comunicação visual, melhor preço, qualidade, melhor entrega, e fale aí no telefone que está aparecendo na sua tela e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Vamos voltar aqui, então, o nosso convidado, Leandro. Leandro é um grande profissional da área imobiliária, muito prazer de novo, né, Leandro? Já nos conhecemos. Obrigado por você estar aqui no nosso Pode Ser Você, porque eu tenho certeza que através do nosso bate-papo hoje, Leandro, a gente vai conseguir levar para as pessoas que estão nos assistindo, esta grandiosa oportunidade das pessoas saírem de São Paulo, e às vezes, Leandro, as pessoas saem de São Paulo achando que precisa de milhões, né? Não. Então, a gente vai saber um pouco de você, mas antes da gente entrar aí, eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse para o nosso público, nosso público que é um público quente, adorável, e que está aqui nos ouvindo e prestando a sua audiência a nós nesse momento. Tá jóia. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro, corretor de imóveis em Bragança Paulista. Estou aqui nessa parceria aqui, bacana junto com o Vagnão aqui, e contar para vocês um pouco de Bragança, né? Eu estou hoje no mercado imobiliário em Bragança Paulista há oito anos, e trazendo imóveis para vocês aí, padrão, alto padrão, altismo padrão, chácara, enfim, a gente vai desenrolar aqui na conversa. Bom, para vocês que já sabem, é você com seu papel, uma empresa que ela iniciou as suas atividades no Minha Casa Minha Vida. Então, praticamente, o nosso foco foi o Minha Casa Minha Vida e continua sendo também. Porém, como eu expliquei, muitas pessoas nos procuram hoje, Leandro, que ganham um pouco mais de renda, que querem comprar um imóvel que está acima do teto do programa de 350 mil reais, e às vezes elas não encontram alternativas em bons profissionais ou em boas imobiliárias para que elas possam fazer o seu processo com segurança. E a gente sabe, né, Leandro, que na área imobiliária, assim como em todas as áreas profissionais, existem aqueles profissionais bons, aqueles profissionais mais ou menos, e aqueles que realmente não têm muito assim com o cliente. Porque eu sempre digo, né, o respeito, a ética, é aquilo que todos nós devemos ter com o cliente. É, sim, começa já pela ética, pelo amor à profissão. Exatamente. Eu acho que, logicamente, a gente trabalha para ser remunerado, mas eu creio que, principalmente, o foco principal, no caso, é o cliente. Tem que atender ele bem, ver realmente o que ele está buscando, procurando, e encontrar o sonho dele, porque a gente vende sonhos, né? Exatamente, né? E aquilo que eu falo, vendemos sonhos e queremos realizar os sonhos juntamente com o cliente. Porque tem aqueles que falam, poxa, no começo era sonho, agora eu estou vindo um inferno. É um pesadelo total, né? Porque vem coisas que a pessoa não sabia, os juros não foram muito bem explicados. Aí é o tal daquele que só quer ser remunerado. Exatamente. E aí você bateu no ponto que a gente vai falar aqui. Ah, você com o seu app, então, trabalhando no Minha Casa Minha Vida, ela procurou levar aos clientes o quê? Aquela informação que ninguém queria dar, né? Porque dentro do programa a gente tem aquela questão do INCC, dos juros de obra, das taxas que você tem que pagar para o banco, e aquelas coisas todas que o pessoal que realmente é meu inscrito hoje, que é inscrito no canal, já sabe. E hoje a gente tem ajudado muitas pessoas, até mesmo corretores que queiram se desconstruir muitas vezes numa construção totalmente alienada ou fora dos padrões do que é ser um bom corretor e retomar a sua vida profissional, com ética, com tudo aquilo que a gente tem falado. Então a gente tem ajudado algumas pessoas nesse sentido. Mas então, mas é muito bom ter você aqui hoje. Bragança Paulista, Leandro. Bragança Paulista é uma cidade que está bem perto de São Paulo hoje, né? Bragança hoje está 85 quilômetros da capital. Nossa, é pertinho. É pertinho, é 50 minutos. Eu vim para cá hoje e eu levei acho que 45 quilômetros. Nossa, pessoal, é mais perto do que a gente da Zona Leste para o centro. Eu falo para vocês, hoje em Bragança, a gente está há aproximadamente 180 mil habitantes. É uma cidade interior, mas o Aguinão, ela é bem infraestruturada. Ela tem bastante infraestrutura no sentido de hospital, universidade, restaurantes. Olha a gastronomia. Ah, eu vou para o interior, eu vou perder esse negócio de restaurante em São Paulo. Para onde que eu vou? Meu, lá, assim, você tem que ir para conhecer. Por isso que você que está aí, vem para Bragança Paulista, não perde a oportunidade não. Aqui. Eu falo isso no canal lá. E assim, escolas, enfim, a segurança. Hoje em Bragança, ela está entre as 10 mais seguras do estado de São Paulo. Olha, pessoal, essa informação é importantíssima. É uma informação importantíssima. Porque você vai sair de São Paulo, hoje eu sei como está em São Paulo. Então, eu vou para o interior. O pessoal, eu vou contar só um, abrir um astros aqui. Claro, claro. O pessoal vem para Bragança Paulista, eu vendo, assim, os meus clientes, 90% São Paulo. Aí, o que acontece? Meu, não tem cerca. A porta é de vidro. Dá para andar com o celular na mão? Não, total. O vidro do carro fica abaixado, na porta da casa, assim. Logicamente, gente, né? Claro. É que é uma cidade totalmente pacata. Mas tem segurança. Sim. Entendeu? Então, é isso que o pessoal tem que buscar hoje para se realizar completamente. Para curar aquela síndrome de pânico que a gente tem em São Paulo. É, sair de São Paulo, é, exatamente. E, na verdade, eu falo por mim também, pessoal. Quando eu saio de carro, eu tenho mania de fechar todos os vídeos, já ligar o ar. Pode estar frio, pode estar calor, justamente por esse pânico que a gente tem aí de São Paulo, né? E a gente vê todo dia tantos casos aqui. Sim, então, é uma cidade tranquila. A pessoa, pô, Burger King, Bob's, McDonald's, tem, shopping. É uma cidade grande, está crescendo muito, né? Na pandemia... Isso é importante que você falou, tá? Estar crescendo muito, né? Bastante. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão também. Mas pode continuar na pandemia. Na pandemia, o que aconteceu? Deu boom, né? Esse, esse, você comentou... Êxodo, esse êxodo, essa taída, né? O tal do trabalhar em home office, ou o híbrido, né? É. Isso abriu as portas pra Bragança Paulista. O que é uma tendência, né, ele também, com pandemia ou sem pandemia, as pessoas perceberam que elas podem enxugar, que elas podem economizar. Mas justamente na pandemia que deu esse boom. Aí, Bragança, aí o pessoal de Bragança, poxa vida, tá crescendo. Vamos expandir. Então, loteamentos, loteamentos fechados, condomínios, assim, de tirar o fôlego lá, né? Nossa. A gente vai falar um pouco disso hoje, hein? A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Então, pessoal, hoje o Leandro, ele trabalha, então, com imóveis fora do programa Minha Casa Minha Vida, que é dentro do sistema financeiro de habitação, para as linhas aí SBPE e também para a linha ProCotista. Porém, a linha ProCotista, ela está com um pequeno problema de reserva. Acho que vocês têm acompanhado isso não só no canal da Você Com Seu AP, mas aquelas pessoas que fizeram aí os seus processos na modalidade ProCotista, tem esperado aí algum tempo, né? E a gente nem sabe qual é o futuro dessa modalidade também ProCotista. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esses imóveis que estão acima de 400 mil reais e que não entram no programa Minha Casa Minha Vida por estarem aí acima do padrão de 350 mil. Mas, é aquelas pessoas que pensam que hoje, por exemplo, eu não vou para o interior para um condomínio fechado, eu não vou para o interior para um loteamento porque é muito caro, eu vou ter que ter um milhão, vou ter que ter dois milhões. Pessoal, vocês estão redondamente enganados. Hoje, as empresas estão cada vez mais competitivas. Então, assim, com uma cidade crescente, é claro que hoje muitas construtoras vão para lá, muita gente fica de olho em também investir nessa cidade. Então, eu queria, Leandro, que você falasse um pouquinho agora sobre essa questão. Por que eu devo ir para Bragança Paulista, eliminando essa questão da cidade ser uma cidade segura, de ser uma cidade completa ou que tem tudo, gastronomia, educação? Aquela pessoa que quer, por exemplo, investir no imóvel. Porque nem sempre a pessoa pode estar no momento dela de sair para mudar, de repente, para uma cidade pequena ou que seja, mesmo próxima a São Paulo. Ela pode ter muitos compromissos aqui ainda. Então, assim, uma pessoa que fala, não, eu tenho hoje um valor reservado, eu tenho condição de fazer um financiamento e eu quero investir em Bragança Paulista. O que você diria para esse investidor hoje? Os imóveis estão sendo valorizados? Eu acredito que sim, por conta do crescimento. Fala um pouquinho sobre essa questão de crescimento versus valorização aí para a gente poder chamar esse pessoal para nós também. É, deu o início na pandemia, aquilo que eu falei para você. Aí o que aconteceu? Teve essa tendência de valorização, por quê? O pessoal saindo de São Paulo, eu não quero morar lá. Mas ele enxergou que lá dá para ter um, como fala para você, uma segunda renda. Eu vou investir lá, vou construir, vou vender lá, mas eu vou ficar em São Paulo. Um dia, no futuro, eu mudo para lá. Ô Leandro, a parte de locação lá, tem um valor agregado bom? Tem, tem. Claro que é diferente de São Paulo, a gente sabe disso, mas... Fala valores? Pode falar, pode abrir abertamente aqui. Hoje, em loteamento aberto, nesse que eu trabalho lá, onde eu moro hoje, está em torno de R$2,800 a R$3,500. Maravilhoso, uma casa de três dormitórios? Loteamento aberto, três dormitórios, uma suíte, garagem para dois carros, 120, 130 metros de área construída. A diferença é muito pequena perto de São Paulo, o cara pode ganhar... O que agrega nisso? Isso, né? Para quem quer investir. Quem quer investir. O cara vai fazer a casa dele lá, vai pôr para alugar. Ah, com aluguel ele consegue já fazer outra, tem esses sistemas também que você consegue fazer a construção. Acho que você sabe... A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E tem a casa em condomínio, que hoje o valor de condomínio, assim, é mais substantivo. Ele está hoje em torno de R$9,000, R$10,000. Uma casa de 250 metros. Isso é do metro quadrado? O valor da locação. Ah, da locação? Caramba! De R$10,000 para mais aí, R$15,000, dependendo da casa, dependendo do condomínio. Olha aí, pessoal, você que é investidor aí... Pode. Na verdade, a área de investidor, a gente tem aquela pessoa que a gente até comentou aqui que não está preparada para ir morar no interior, mas tem aquela pessoa que fala assim, ah, não. Quando eu estiver um pouquinho mais velho, aí eu quero me aposentar. Querido, é agora. A oportunidade é hoje, né? Então, se você pode fazer algo hoje, faça. Ah, mas eu não sei se eu vou estar morto amanhã. Tudo bem, a gente pode morrer agora. Só que você vai ter... Se você tem filhos, você vai deixar para os seus filhos esse patrimônio, né? Então, a pessoa, às vezes, ela... Ah, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para depois... E nunca conquista e nunca faz nada na vida. Exatamente. Prefere deixar o dinheiro guardado rendendo tão pouco e correndo risco hoje, porque, infelizmente, nós estamos num país que ainda nós temos uma economia muito instável. Sim. A gente tem uma economia que acontece, qualquer coisinha já degringola tudo, né? Dólar que manda aqui, é Selic que manda aqui, é qualquer decisão do governo que manda aqui. Então, a gente tem que ter precauções. Então, eu acho que imóvel, eu sempre digo, né, Leandro, é o melhor caminho. Sim, com certeza. Parede, cimento, areia... Desde que mundo é mundo, imóvel é o melhor investimento. Imóvel é o melhor investimento. Minha avó já dizia, meu pai já dizia, minha mãe já dizia, imóvel é seu. Eu comento, da prateleira do mercado hoje é o mais caro. Existe nada mais caro que imóvel. É, está aí os fundos imobiliários que não deixam a gente mentir, né? Então, para investimento hoje em Bragança Paulista, como é uma cidade que está crescendo bastante e rápido, né? Não está crescendo aos poucos, está crescendo rápido. Hoje, investimento em Bragança Paulista é uma boa para quem está querendo investir. Maravilha. Então, para você que quer investir em Bragança Paulista, você pode procurar a você com seu AP. No final do vídeo, a gente vai deixar todos os nossos contatos aí para você. E você pode chegar até nós para fazer o seu investimento. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre valores de casas, né? Hoje, eu falei no início do vídeo que aquela pessoa que tinha aquela ideia, ai meu Deus, eu preciso ter milhões para comprar uma casa de três dormitórios, você nem falou, duas vagas de garagem, num condomínio ou num loteamento. Me fala um pouco, Leandro, sobre valores. A partir de quanto que a pessoa pode já pensar em adquirir uma casa em Bragança Paulista? Lembrando que, na verdade, eu vou fazer essa pergunta para você. Então, lá em Bragança Paulista, aceita financiamento, né, Leandro? As casas têm, é claro, toda a documentação é impecável, em ordem. Então, eu queria começar a se falar um pouquinho de escala de valores, né? Porque hoje é importante, tanto para aquela pessoa que está pensando em comprar para morar imediatamente, quanto aquela pessoa que está pensando em comprar para investir. A gente vai deixar o tema de terreno e construção para o finalzinho, para a gente poder esmiostar um pouquinho ele mais, porque é algo que nós não fazemos hoje. Então, o cliente vai ter muita dúvida para perguntar sobre isso. Me fala um pouco dos valores, a partir de quanto? Então, Wagner, é o seguinte, em Bragança tem alguns loteamentos, esses estão começando agora, aberto, né? Não é fechado, gente. Loteamento aberto. Está partindo de 470 mil. Quando você chama loteamento aberto, é aquele que não tem uma portaria? Não. Que a pessoa não precisa pagar um aluguel? Um aluguel não, um condomínio? Um condomínio. Só que a gente vem de bairro, né? Normalmente, bairro, a gente vê por São Paulo, né? Uma padaria, uma açougue, uma farmácia, junto, né? Casa, do lado. Não, lá não. Lá é como se fosse um condomínio, a diferença é que não tem a portaria. Ah, entendi. Então, é um residencial. São ruas residenciais e tem as comerciais. Então, é só a rua residencial e a comercial, onde fica aí o comércio do bairro em si. É, lembrando que, pessoal, como o Leandro falou, sendo a décima cidade mais segura, que você disse, ela está entre as dez mais seguras do estado de São Paulo. Então, se ela está entre as dez mais segura, com certeza, nesses loteamentos, de vez em quando, não. Acho que sempre passa uma viatura, passa, né? Deve ter câmera também, né? É bom você tocar nesse assunto, porque o pessoal, às vezes, pergunta. Isso. Tem vigilância lá 24 horas. Olha, que legal. Então, tem a ronda noturna. Então, logicamente, você vai desembolsar ali um valor, obviamente. O que é bem diferente de um condomínio, né? É, é um valor muito baixo. Então, e isso também agrega nessa questão de segurança. E até o mais, como posso dizer para você, é um atrativo para quem está vindo para cá para morar. Entendi. É, mas eu vou ter segurança? Lá é aberto, não tem portaria. Então, aí, voltando ao assunto, parte de 470 mil. É uma casa hoje com três dormitórios, uma suíte. Normalmente, essas casas não têm a garagem coberta, mas é... Quanto que você diz o valor? 470 mil. Pessoal, 470 mil uma casa... Mas está acabando, viu? Está acabando. O pessoal tem que vir rápido. Tem que vir rápido, né? Então, pessoal, não perca tempo. Você que hoje quer comprar a sua casa em Bragança Paulista, precisa entrar em contato com você, com seu AP, e nós vamos te colocar em contato com o Leandro. Ele vai hoje acompanhar você de uma forma maravilhosa, né? E eu queria até abrir um parênteses aqui. A gente está até conversando a possibilidade de eu também mudar para Bragança Paulista. Porque assim, gente, é realmente uma grande oportunidade, né? E como as pessoas ficam muito fechadas no local lá, a gente expandir isso para aquelas pessoas que talvez não tenham tanto acesso hoje à Bragança, não saibam como é que fazer. Ah, eu vou ligar lá, falar com uma... Não, não liga para ninguém. Fala com a você com seu AP. A você com seu AP vai fazer o seu pré-cadastro. Nós vamos conversar um pouquinho com você e depois nós vamos te mandar para esse excelente profissional que é o Leandro, que vai te atender assim com toda a atenção, ética, consideração, respeito, honestidade. Bom, os adjetivos são inúmeros aqui, não dá nem para a gente falar. Porque eu não ia trazer alguém aqui, na você com seu AP, para você que me conhece também, que realmente fosse fazer algo que fosse te frustrar ou que fosse realmente te enganar. Isso não vai acontecer com você. Então, a partir de 470 mil. E vai até quando? Quanto? O céu é o limite? Ou como é que funciona isso? O céu é o limite não. Mas assim, loteamento aberto, esse que eu estou comentando com você, eu creio que é até uns 850. Olê, me fala uma coisa, quantos loteamentos abertos hoje, aproximadamente, nós temos em Bragança? Bastante. Eu vou falar para você que hoje é em torno de mais ou menos, já consolidado já, uns 12. Ah, eu ia chutar uns 10. É, uns 12. E tem mais uns 3, 4 saindo aí. É. É. E loteamento fechado? E condomínio fechado? E loteamento fechado, mais ou menos aí, na casa dos entre 20 e 20 e 30. Gente, é muita coisa, é muita coisa para você perceber a aceleração do crescimento. Sim. Né? E imagino eu que esses loteamentos também estão cada dia surgindo mais, assim, para se vender o lote, o terreno e tal. Com certeza. Com certeza. E o detalhe é que, vamos falar que 95% é o pessoal daqui. É. Eu queria dar só uma abertura aqui para você, Leandro, que talvez para você seja novidade isso. Eu nem iria falar isso nesse vídeo, que a gente vai gravar um outro vídeo na Você com seu AP para falar sobre o assunto, mas surgiu boatos, e boatos muito quentes aí, de que provavelmente o governo vai anunciar novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida. E provavelmente o teto vai para 500 mil e a renda vai para 12 mil, né? Então, aí o que acontece? Como a Caixa, ela é um banco que vai financiar os imóveis, então a gente provavelmente tem essa notícia aí em breve, né? Porque as pessoas, mesmo que hoje você nos procure, a gente vai fazer o melhor processo para você. Mas entrando hoje, essa faixa maior, nós teremos muito mais possibilidades para poder te oferecer. Mas hoje, pessoal, entenda bem, os juros que a Caixa Econômica Federal oferece, elas são menores juros, salvo se a pessoa é funcionária do banco ou se ela tem o quê? Um baita relacionamento. Mas hoje, para os bancos privados, não é ainda muito interessante o financiamento imobiliário. Os juros ainda não estão assim de acordo com o que eles querem, porque o juros está diminuindo. Então, para o banco não é tão interessante ainda desembolsar esse valor para investir em financiamento imobiliário. Por isso que essas taxas absurdas que a gente vê hoje de 11%, 12%, já vi até 13%, enfim. E a Caixa hoje tem oferecido muito isso. Então, provavelmente a gente vai ter essa novidade. Então, você que está interessado, isso vai ser muito rápido. Já preencha já o formulário que nós vamos deixar aqui para você no final do vídeo, tá? Então, só esse adendo aí para você. Lê, então hoje nós falamos que você trabalha com todos os tipos de imóveis, né? Então, a pessoa que quer hoje comprar um imóvel de 2 milhões, de 3 milhões num condomínio fechado, porque nós temos aquelas pessoas que preferem o condomínio que tem a portaria, aquela coisa que seja um pouco mais restrita. Esse público também a gente pode trazer e vai atender as nossas expectativas. É, já o público alto padrão. Alto padrão que a gente chama. Alto padrão. Perfeito, então. E esse público, por exemplo, tendo dinheiro à vista, tem negociação, você é um cara bom de negociação lá com o povo. Eu aperto bem. Eu aperto bem. O Leandro, ele vai lutar por você, porque o cara luta muito, hein? Olha, o cara, ele consegue as melhores condições, né? Sim, com certeza. A gente trabalha nessa... Eu estou nesse... Como foi para você, há 8 anos. A gente vai adquirindo, a gente não fica bom, né? A gente vai ficando bom, né? É. Vai adquirindo experiência e a gente consegue apertar, dar uns cutucando a costela do proprietário com um alto valor aí para a gente fechar negócio. É, e eu quero abrir para você também aqui, que nós dá você com seu AP, Leandro. Também estamos estudando um bônus a mais para dar para o cliente, tá? A gente está estudando assim que nós começarmos aí a fazer os primeiros negócios. Nós vamos estudar aí uma forma de deixar você um pouco mais abraçado por nós aí, até financeiramente falando, para que você realmente tenha essa certeza de que está fazendo a coisa certa com os profissionais certos. E o Leandro aqui não está aqui para não me deixar mentir. Ele é uma pessoa que vai conduzir você com maestria, né? Essa é a palavra, com elegância, com alegria, para que você realize o seu sonho e viva o seu sonho e viva com ele também o seu sonho, porque ele mora lá, né, Leandro? Hoje você mora lá, né? Moro. Então você vai encontrar o Leandro lá morando lá, você vai encontrar o Leandro aí nos restaurantes, nas padarias, né? Não, não, a gente vira amigo lá, né? A gente vira amigo, olha que gostoso o pessoal. Muitos clientes meus aqui de casa, a gente faz churrasco junto, a gente vai em restaurante junto, a gente vira amigo, de verdade. E é o cara que veio de São Paulo, a gente criou aquele vínculo, né? Perfeito. Perfeito, perfeito. Bom, hoje nós vamos, agora nós vamos falar um pouquinho, Leandro, sobre terreno e construção. Esse é um assunto que muita gente que chega até você com seu AP quer fazer terreno e construção. E o maior medo dessas pessoas é justamente quem vai fazer o meu processo, quem vai construir a minha casa. Essa é uma outra área, Leandro, que eu vou te falar de São Paulo, tá? Eu vou te falar que tem muita gente que você, dá até arrepio de você pensar, pedreiro, pintor, eletricista, tem muita gente ruim nessa área. Eu falo que eu mexi um pouco com reforma há um tempo atrás, não deixei. Os bons você não acha tão rápido. Exatamente. Então eu queria que você falasse agora, tentasse destrinchar um pouco, o que é comprar na modalidade terreno e construção, ou seja, comprar o terreno, é a pessoa que vai comprar, é a Caixa que vai financiar. Como é que é ser? Eu não sei. Na verdade, eu não sei como é que funciona esse processo. Eu sei que se for minha casa, minha vida, a Caixa financia o terreno e a construção. Fora do programa, como você tem mais experiência, eu queria que você destrinchasse aqui, que a gente tem tempo aqui ainda, do público. Aquele cara que quer comprar o terreno e quer fazer a sua casa. Eu queria que você falasse primeiro, se nós temos uma construtora confiável que você possa oferecer para esse cara. Segundo, se realmente vai compensar financeiramente ele fazer isso. E terceiro, qual é o tempo médio que ele vai ter a chave desse imóvel na mão dele? Se você puder começar a destrinchar isso para a gente. Sim, primeiro, tem a possibilidade. Olha. Tem a possibilidade. Só que assim, diferente de São Paulo, vou explicar para vocês aqui, são construtores individuais. Temos grandes construtores. Mas é pessoa jurídica ou não? Jurídica, jurídica, que até para a Caixa já precisa ser, né? É isso. E o que acontece? Os grandes construtores estão mais focados em condomínio. Não que isso também não seja a regra. Eu quero ir em condomínio. Poxa vida, vamos lá. Só que assim, você vai ter que comprar o terreno. O passo a passo, né? Eu me interessei para a Granada Paulista. Eu quero construir a minha casa. Você vai achar o lugar, vou te mostrar o lugar. Você achou o terreno. Agora eu quero construir. Temos as construtoras, que eu posso indicar. Temos esses construtores individuais. São construtores, assim, porque lá, como eu falei para você, eu conheço quase todos. Eu moro lá, para mim, mas é pequena cidade. Essa é a segurança, pessoal. Nós estamos com alguém de lá. De que vai te acompanhar lá. Todo passo a passo, desde quem está construindo. Eu conheço o propriedade do terreno, eu conheço quem vai construir. Então, assim, fica mais confortável para a pessoa que está vindo de fora. Ô, Leandro, já nesse gancho aí que você está falando. Hoje, na tua opinião pessoal, o que seria melhor? Uma construtora ou um construtor, como você falou, individual? Ou não faz diferença? É que, assim, a construtora talvez tenha mais um desconto, porque é um grande, é forte. O construtor, não. Porém, a mão de obra é praticamente a mesma. Temos lá grandes engenheiros, excelentes engenheiros, arquitetos. Então, é tudo passo a passo. Comprei o terreno, a gente vai aprovar a planta, a construção, se for em condomínio, a aprovação do condomínio. Entendi. Se é fora a prefeitura, nos dois lados. Então, assim, a gente acompanha do início da obra até o final. Tempo, você comentou do tempo. Tem a possibilidade. Só um parênteses aí para a gente entrar na questão do tempo. Ainda nesse tópico aí, quais são os tamanhos, mais ou menos, de terreno que são oferecidos lá? Então, loteamento aberto hoje, até então, nós temos o padrão 140 metros. Ele tem sete de testada e vidro de comprimento. Tá? Sete de 40 metros. Sete de testada que você diz, a frente. A frente, a frente. A frente. E solteamento aberto. 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 Condomínio fechado, a partir de 300 metros. Temos um bom tamanho. É um bom tamanho. Eu tenho hoje em loteamento, a partir de 600 metros, o que é o alto padrão. O altíssimo padrão tem a partir de mil metros. Aí já é uma coisa mais... E os valores são compatíveis, né? Entendi. Eu falo pra você que hoje, o bairro onde eu tô hoje, um terreno de 140 metros, o metro quadrado dele hoje, pra você que tá querendo investir, isso é uma boa. O metro quadrado hoje, lá nesse bairro onde eu tô lá hoje, é mais caro que um metro quadrado num condomínio. Não deslorizando o condomínio, mas pra você ver o poder de venda que tá lá. Ah, entendi. Pra pessoa investir, né? É normal, né? É normal algo... Na verdade, quando a cidade tá em crescimento, alguns bairros se despontam, né? Sim. Lá tá em destaque, né? Tem muita procura. Então tem essa possibilidade sim, de você vir, a gente faz um... A gente apresenta o construtor... Olê, o passo a passo hoje, pra gente poder entrar naquela questão... Ah, tá, de tempo. É de tempo. O passo a passo, ainda nessa primeira questão, o passo a passo, então, é a pessoa... Escolheu o terreno. Você mostra pra ela o terreno? Mostra o terreno. A pessoa não tem que fazer sozinha nada? Não. A gente dá todo esse auxílio, todo esse suporte aí, até porque a gente apresenta algumas oportunidades. Olha, isso aqui é uma oportunidade. Ah, não quero problema. Eu quero o meu sonho. Meu sonho não é oportunidade. Meu sonho é lá no condomínio. Tá. Não é no condomínio. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar com o Leandro depois, pra não tornar muito tempo, o passo a passo do terreno e construção. E vou gravar um vídeo só pra falar pra você sobre terreno e construção em Bragança paulista, pra você entender o processo. E se quiser fazer o processo, você pode nos procurar também, que nós faremos isso pra você. Você já tem alguém pra indicar, Leandro, em termos de construção? Então, essas questões... Não fique preocupado, então, com essa questão. Tá? Porque eu sei que construção, às vezes, pode ser uma dor de cabeça, mas quando a gente tá com a pessoa certa, no momento certo, as coisas fluem e as coisas acontecem. Agora o Leandro vai falar um pouquinho pra gente sobre o tempo médio de se comprar um imóvel. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não quero esperar tanto tempo. Por que que acontece? Quando a pessoa compra um apartamento, na minha casa, minha vida, na planta, ela vai esperar dois a três anos. Eu acredito que casa seja um pouco mais rápido que este prazo. Você é o expert. Você é o nosso mestre aqui desse assunto. Chegando lá. Vamos lá. Então, hoje o tempo médio, vamos falar aí, desde da visita até a entrega da chave, eu creio que gira em torno de 60 dias. 70 dias estourando. Você tá brincando comigo? Financiamento bancário. Ah, o financiamento. Oh, que susto. Falsa casa é com varinha de mágica. Não, financiamento. Presta atenção. Então, processualmente falando, deu-se início, 60 dias está com tudo em ordem pra iniciar. Desde que a pessoa já venha, né? Ah, não, não. Sim, ela vai porque, na verdade, a pessoa vai procurar. Só dizendo, você vai estar conosco. A você com o seu AP acordou com o Leandro que a gente vai fazer toda essa parte de pré-análise, simulação, verificar os recursos. Por que, pessoal? Comprar um imóvel, tem ITBI, tem escritura, tem registro. São várias taxas que a gente tem que dizer pra você. Ah, eu tenho 100 mil de entrada. É suficiente? Não, você não pode contar com aqueles 100 mil porque você vai ter despesas extras. Então, a gente vai acompanhar. Vamos fazer os fluxos, as planilhas com você. Tando tudo ok, a gente manda você pra esse excelente profissional pra que ele siga com você já com tudo certinho. É porque, às vezes, a pessoa fala 20%, eu não é o 20%. Não, não, não. Então, aí, estando assim tudo certinho já, eu creio que em 60... Pode ser que antes, né? É, depende do engenheiro visitar o imóvel, fazer aprovação, emissão de contrato do banco. Perfeito. Aí tem o tempo de registro de cartório, lá gira em torno, mais ou menos, de 10 dias. E isso tá tudo dentro de 60 dias? Tá, um exemplo. Eu vi o imóvel hoje, né? Hoje é sexta-feira. Tá. Eu vi o imóvel hoje, gostei, vou fazer uma proposta. Beleza. Fiz a proposta, uma semaninha de contrato, né? Apreciação, fechou o contratinho ali, fiz um contratinho. É, essa parte é um pouquinho mais rápida. É, aí, beleza. Já tem a aprovação. Ok. O banco vai pegar a escritura do imóvel, vai mandar o engenheiro. Tá. Mais uns 10 dias, 8 dias. O engenheiro aprovou, legal, emissão de contrato. Tá. Aí, emissão de contrato, mais uns... Aí, vai assinar o contrato, vai registrar o contrato, mais 10, 15 dias. Vamos falar aí que foi uns 30, aí tem o prazo do banco, mas sempre tem uns documentos. Então, a gente põe uma margem, na verdade, né? Pessoal, o Leandro tá falando, então, que eu acredito que esteja ao mesmo tempo, né, Leandro? Sim. Então, pra terreno e construção e casa pronta, o trâmite do processo documental e processual é praticamente o mesmo? É praticamente o mesmo. Na verdade, sim. Se for em construção, não, né? Aí tem um tempo maior. Quanto, mais ou menos? É bom especificar, porque como a gente tá falando de terreno e construção... É isso, você comprou terreno, vai ter até a etapa da construção, né? Aí vai do que você vai negociar. Não, 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 tô dizendo assim, por exemplo, até o momento que o cara vai colocar o primeiro tijolo, vai começar a fazer esse tempo processual, por exemplo, de documentação, que vem a aprovação, porque o processo é diferente, eu não conheço o processo. Tem que entregar, parece que um cronograma, alguma coisa assim, né? Isso, pra obra é mais rápido, né? É, vamos falar aqui em 30 dias. É, a documentação, porque assim, se for financiamento bancário... É, vamos considerar. Vamos considerar o financiamento, aí é só quando finalizar o imóvel. Mas o cara tem a grana ali? Se for no cash na hora ali, entre aprovação de prefeitura, habits e tudo, vamos falar em uns 30, 40 dias. Ah, perfeito, agora a gente vai entrar no... Isso depois que o imóvel estiver construído, tá? Ah. Que tem o tempo de construção que gera em torno de 6 meses. É isso que eu queria que você falasse agora, exatamente, você antecipou, mas a gente vai falar. Então, o tempo da construção é... Nossa, mas é muito pouco, né? 6 meses, eu achei que fosse... Isso, uma casa de 120 metros, 140 metros. Que eu acho que é o público que tá nos assistindo hoje... É a casa de... É o que a maioria vão chegar nesse daí. É o pessoal que realmente tá aí de São Paulo, já quer comprar, já quer... Médio, alto padrão, que é o que eu tô trabalhando bastante hoje, que é o foco lá hoje, né? Pessoal, 6 meses, né? Vamos colocar esses 7 meses estourando aí... Vamos estourar isso aí. Pra você pegar a chave da sua casa pronta. Prontinha, pra você morar. E a pessoa tem aquela opção de escolher o que ela quer, de piso, de... Sim, aí tudo isso aí é um acordo entre o construtor e o... É, eu tô entrando um pouco nesse assunto, porque aí a pessoa entende um pouco mais, né? Exatamente. Então, pessoal, você... Ah, Wagner, casa pronta, não vai ser do jeito que eu quero, banheiro não vai ser... Não tem problema. Terreno e construção. Leandro, em termos financeiros, na tua opinião, como especialista hoje, como corretor fantástico que você é, existe muita diferença entre a pessoa comprar o terreno e construir do que comprar um imóvel pronto? Existe uma diferença. É, óbvio que vai ficar um pouco mais em conta se você for construir e comprar o terreno. Ah, tá. Você tem a negociação do terreno e tem a negociação da casa pra construir, né? Mas você tem lá o tempo que você vai ter que esperar. Aí você vai ter o tempo de esperar, né? Pode ser que, ah, choveu bastante, vai atrasar a água. Ah, os efeitos climáticos, claro. É, justamente. Assim, no meu ponto de vista hoje... Isso é importante, pessoal, presta atenção. No meu ponto de vista hoje, né? Pra quem tá querendo adquirir o imóvel pra morar já, compensa comprar o pronto. Porque, assim, as plantas, nesse caso aí, são praticamente iguais, né? Muda alguma coisa, porque é 140 metros, então, é... Vou falar pra você que deve ter umas 8 ou 10 plantas diferentes. Segura aí, Leandro. Nessa só deixa ir as plantas diferentes. É justamente isso que eu vou perguntar agora. Existe uma padronização de construção pro loteamento e pro condomínio fechado, se a pessoa for construir ou não? Existe. Ah, existe. Existe. Condomínio fechado, nós temos... Cada condomínio tem a sua regra, né? Tá. Mas, normalmente, hoje, em um condomínio, hoje, você tem uma metragem mínima de construção. E loteamento? Loteamento aberto, não. Mas também não pode fazer qualquer coisa. Não pode ultrapassar o limite, né? Mas também... Mas tem um limite, né? Boa, você tocou num ponto legal. Isso. O padrão do bairro lá é um padrão único, tá? Você que acompanha... É, que as pessoas têm medo e falam... Nossa, é... Será que o bolo... É, não. Vai estar mais ou menos todo mundo... Ah, uma casa bonita ou uma casa feita? É, enroladão. Até por questão de valorização de bairro, que aqui em São Paulo... Tem muito medo nas pessoas dessa questão. Por isso que o bairro, ele valoriza. Ah, olha, pessoal. Fica valorizado. Porque é tudo padrão. Essa questão é importante. É, eu percebi, Leandro, vendo seus vídeos... É tudo padrão. Vendo seus vídeos, eu percebi que realmente é uma grande... Mas nós vamos disponibilizar pra vocês, tá, pessoal? O canal dele. A gente vai disponibilizar também vídeos que o Leandro tá nos mandando. Nós vamos mandar pra você. A gente vai, no final, falar tudo isso daqui a pouquinho. Mas, então, segue um padrão, né? Segue um padrão, justamente, pra não ter essa desvalorização. Senão, vai... Começa a cair o padrão e o pessoal vai investir mais. Então, deve ser bonito, né? Entrar, tipo, vai numa rua, assim, ver tudo mais ou menos... É bonito. É bonito. É como se fosse um condomínio fechado com casas... Vamos falar assim. Hoje, um condomínio, uma casa de 280, lá é 140, a metade. Só que é o mesmo acabamento, é o mesmo material. A decoração é a mesma. Sim, sim, sim. Então, assim, você entra numa casa confortável. Um valor mais, né? Acessível. Claro, claro, claro. Entendeu? E sonho de muitas pessoas, né? Exatamente. Porque lá, pessoal, une... Eu vou até falar isso. A gente falou no comecinho do podcast sobre a cidade, mas pelo que eu entendo, lá une a natureza, porque eu percebo que tem algumas áreas preservadas. Não tem ali que não pode... Sim, justamente nesse loteamento tem muita área verde. Olha, isso é importantíssimo. Você vai respirar, pessoal. É outro ar. É outro ar. Adeus monóxido de carbono no seu nariz todo dia. Você enxerga a estrela, o céu é limpinho à noite. Então, pessoal... Lembragança é uma cidade, hoje, que está na Serra Montiqueira, uma instância climática. Então, tem aquele friozinho. Olha isso, pessoal. Tem casa na Lembragança, Wagner, com lareira. Lá no bairro, no Jamento Aberto. Olha isso. Lareira etanol, lareira gás. Olha isso. Isso tudo você pode ter, assim, a um custo do que você pode hoje, né? Que aquilo que talvez esteja na sua cabeça de que você nunca poderia, agora você pode. E eu vejo, assim, para descontrair um pouquinho a conversa, que o Leandro já é quase um amigo nosso. Ele já é amigo nosso, já está chegando aí. E eu percebo, assim, que as pessoas, elas vivem mais, assim. Com você, às vezes, quando você está mostrando, você fala, pessoal, é uma frase que eu ouvi você usar nos vídeos. Imagina você acordar com essa vista, né? Imagina você acordar olhando para uma montanha, olhando para um verde. Pessoal, só aquilo já é uma cura para a sua vida. Por quê? Porque cidade grande adoece. Com certeza. E não estou dizendo adoecer fisicamente, não. Adoece a alma. Adoece a alma. Porque hoje, os grandes males que nós temos, é a doença o quê? É aquela que você não tem, não é com um remedinho que você vai curar, não. É com qualidade de vida. É tirando esses estresses que a cidade grande traz para você hoje, não é, Leandro? Então, imagina, pessoal, morar bem, investimento bom e cura para muitas pessoas que hoje precisam disso para a vida delas, né? Precisam dessa cura para a vida delas, que é o quê? Conviver um pouco mais próximo à natureza, sem deixar de ter o conforto e as facilidades que uma cidade grande oferece hoje. É, e até o Burger King, né? Que para a pessoa... Burger King, Bob, Smack, Subway, enfim. Então, né, Leandro, a Bragança Paulista é uma grande cidade para se viver, né? Com certeza. Então, tem muita coisa, é completa. E hoje a gente pode tratar aqui de muitos temas. A gente não tem muito tempo para prosseguir. A gente vai, daqui a pouco, para as considerações finais. Mas o mais importante é as pessoas realmente saberem que elas podem comprar e podem realizar o seu sonho hoje, né? Com certeza. Pode dar uma deixa? Pode, claro. Passou na cabeça aqui? Oh, claro, pode. Volta aí. Uma questão que me perguntam muito sobre as escolas, né? Ah, sim. O pessoal vem com um casal, filho novo, 2, 3 anos, né? Eu tenho, eu tenho 4 anos. Escola particular é boa? As melhores estão em Bragança. Nós temos lá cerca de mais ou menos umas 8 ou 10 escolas, bilingue. Então, isso é importante. Ah, eu vou para lá e meu filho vai estudar onde? Então, temos escolas excelentes em Bragança Paulista. Localização também é top. Périto de condomínio, centro. É. Eu vou explicar um pouquinho agora, antes da gente entrar nas considerações finais, o nosso processo, pessoal. Então, você que hoje ouviu tudo o que você ouviu aqui, como eu expliquei para vocês, nós vamos trazer os vídeos do Leandro apresentando os imóveis que ele tem lá em Bragança. Eu acredito que hoje ele consegue fazer a captação de muitas coisas interessantes lá em Bragança. E nós temos, assim, agora que digo nós, né? Junto com ele, esse portfólio dele que vai te oferecer aquilo que talvez você procure hoje para a sua vida. Tanto aquelas pessoas que não querem, não dispõem de um valor muito alto, mas como aquelas pessoas que hoje querem realmente investir numa casa aí de 1, 2, 3 milhões, né? Isso, não tem dinheiro que pague o seu conforto, a sua segurança e a sua qualidade de vida, como nós falamos aqui em relação a você sair um pouco desse estresse, sem sair totalmente, né? Porque você sair do estresse, mas em termos de locomoção não estar tão longe aí. Porque a gente percebe que existem cidades muito longe, que aí já se torna um pouco mais complicado. Apesar de nós chegarmos até essas cidades que tem interesse de muitas pessoas, mas o Leandro, ele vai estar conosco aí, não só em Bragança, mas mais com o passar do tempo. A gente vai tentar ver os arredores ali para o Leandro também cuidar aí e a gente tentar trazer mais coisas para vocês aí, talvez até fora de Bragança. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Então hoje, qual é o processo para você poder adquirir um imóvel? O primeiro passo, pessoal, sempre é importante você fazer a sua simulação e a sua pré-aprovação. Por que eu falo pré-aprovação? Porque quando você faz uma aprovação na Caixa, até você assinar o contrato com a Caixa, você não pode, se você for financiar, tá? Não para aquelas pessoas que vão comprar à vista. Você não pode ter alteração no seu perfil, né? Então o que acontece? A Caixa te libera ali uma aprovação e você precisa manter aquele perfil de renda, aquele perfil que você tem de, por exemplo, que você não tem nenhum financiamento, nenhum comprometimento de renda. Porque se você fizer isso, quando você for assinar, a Caixa vai perceber que houve alteração ali através do sistema no seu perfil. Então pode comprometer. Então, entrou em contato com você com o seu AP neste formulário que está aqui, nós vamos deixar para você. Aí é basicamente o que nós precisamos de você, o seu nome, o seu telefone, a sua renda e a sua entrada que você tem. Tendo isso, um dos nossos profissionais, provavelmente eu, como corretor de imóveis, entrarei em contato com você e nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre o que você pretende, o que você procura hoje em termos de valores, para que a gente possa se situar na sua realidade hoje, ou seja, dentro do seu perfil. Quando nós finalizarmos essa parte, aí você vai nos enviar a documentação, nós faremos a sua aprovação, ou eu vou enviar para o Leandro, né? Talvez o Leandro faça na correspondente bancária lá de Bragança Paulista, e aí começar então a busca do imóvel ideal para você, já com toda essa parte feita. Wagner, custa muito caro tudo isso? Pessoal, a nossa parte é gratuita, né? Toda essa parte de acompanhamento. É claro que nós iríamos dizer para você, é obrigação de todo corretor fazer isso? Deveria ser, mas nem todos fazem. Então essa preocupação de conversar com você, sentir também se é o seu momento ou não, para que você possa seguir com segurança. Então eu queria passar neste momento, e depois disso passar para o Leandro, seguir com você no imóvel. Eu queria passar para o Leandro agora para que ele fizesse as considerações finais, Leandro, e mais uma vez ressaltasse a importância da pessoa ter entendido o que é realmente morar em Bragança Paulista com tudo aquilo que a gente falou nesse podcast hoje. Certo. Eu como um paulista, um paulistano que virou bragantino, posso falar com propriedade. Eu me mudei para Bragança Paulista justamente em busca disso. Segurança, qualidade de vida, né? E é uma cidade que estava em expansão, estava crescendo. Sim, sim. Eu peguei essa onda e estou surfando nela e, assim, recomendo para quem quer hoje morar em Bragança Paulista, os atrativos de Bragança Paulista, o ar puro, segurança, o conforto, né? Você não vai perder qualidade de vida, tá? Você vai agregar a qualidade de vida para você hoje em Bragança Paulista. E você estava até comentando comigo, né, Leandro? Você ficou meio reticente no início e tal, né? É normal, né? Gente, quando eu fui, há 20 e poucos anos atrás, eu sou bragantino. Então, a cidade estava, né? Hoje não. Hoje, se você me der um apartamento na Nalha Franca, eu não venho. Eu alugo e fico lá. E não é papo não, pessoal. Eu estava conversando nos bastidores com ele e falou, Vagnão, não volto para São Paulo de jeito nenhum hoje. Eu amo Bragança Paulista. Eu não saio de lá. Isso é que é gostoso, né, pessoal? A cidade é apaixonante. Eu falo para você que hoje está buscando, quer conhecer a cidade, faz um teste. É, eu vou conhecer a cidade. Você vai se apaixonar pela cidade. É, e você que vai ser cliente da Você com seu AP, um dos benefícios que nós vamos dar para você, vamos pagar para você um lanche de linguiça lá naquele restaurante lá do... Tem, no próprio estádio. Estádio, é. Dá aquele lanchão, a gente vai pagar para você como comemoração da aquisição do seu imóvel aí dentro do programa. Bom, Leandro, eu queria agradecer imensamente, então, a sua presença hoje aqui. Leandro, ele se locomoveu de Bragança até aqui. E rapidinho, hein? É, e rapidinho, hein, 40 minutos, para poder trazer para você toda essa... Eu sei que você está vendo esse vídeo, você já está sonhando já. Você já está sonhando ali na sua piscininha, você já está sonhando talvez em frente à sua lareira, ou talvez sonhando em ter um banheiro dentro do seu quarto, que muitas pessoas não têm um banheiro com suíte hoje, e deve estar sonhando, nossa, morar em uma sala gostosa. E o melhor, pessoal, clima maravilhoso. Imagina acordar com aquele climinha gostoso, climinha de interior, num lugar bom, que tem um... Ah, e tem um lago lá maravilhoso também, né? Tem, tem um lago. Praticamente é o cartão postal hoje da cidade, né? Então, pessoal, tem tudo que você precisa próximo a São Paulo, dentro daquilo que você sonhou. Quer saber mais, então? Mande-nos as suas informações através do formulário, eu vou entrar em contato com você, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa grande possibilidade. E a você com seu AP hoje, ela estende até você todo o seu trabalho, toda a sua paixão por aquilo que ela tem feito, já beneficiado aí muitas pessoas através da compra do seu imóvel. E então nós vamos aqui só falar pra você que os imóveis que o Leandro for nos enviar, que os vídeos do Leandro serão... Eles serão vinculados à End House, que é a nossa plataforma hoje, dá você com seu AP para imóveis que não estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Então o site é www.endhouse.com.br Então toda a informação sobre imóveis em Bragança Paulista vai estar lá no www.endhouse.com.br que nós vamos deixar aqui pra você. Ai, vai, quero conhecer os imóveis, quero conhecer o Leandro, quero, né, tal, vai lá então. E o formulário também pra você preencher vai estar disponível nessa plataforma também, pessoal. Então, muito obrigado pela sua audiência hoje. Aquelas pessoas que estão conosco, não se esqueçam, pessoal. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like, compartilhe com muitas pessoas. Estamos aí quase batendo a nossa meta aí, né, de 130 mil inscritos, que na verdade não é nem uma meta, né? Porque nós temos aquele lema, faz a meta, depois dobra a meta, né? Então a gente quer chegar aí a 500, a 1 milhão de pessoas. Por quê, pessoal? Porque nós percebemos que nós começamos, como uma gotinha no oceano, mudar esse mercado imobiliário, pra torná-lo um mercado sério, um mercado com credibilidade e profissionais altamente qualificados pra poder atender você e te dar transparência, segurança e informação na hora da compra do seu imóvel. Leandro, mais uma vez, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você que está nos assistindo, Deus abençoe a sua família também e eu tenho certeza que este sonho de ter a sua casa própria já está mais perto do que você imagina. Tá bom? Obrigado, Leandro, obrigado a vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Não se esqueçam.